Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Pesquisa da Tafolha mostra que ex-presidente Lula ampliou vantagens sobre o segundo colocado na corrida ao Planalto e que Marina Silva e Geraldo Alckmin são os mais beneficiados no cenário de segundo turno sem Lula. As famílias precisam tomar cuidado com os passeios de bebês em carrinhos. Está comprovado que os pequenos ficam expostos a um nível muito maior de poluição do que os adultos. O tremor de 7,3 graus na escala Richter leva a pânico à Venezuela e países do Caribe e é sentido na região norte do Brasil. Os co-working, local de trabalho compartilhados, começam a surgir na periferia de São Paulo e ajudam pequenos empreendedores a desenvolver seus negócios. No esporte, a FIFA determina intervenção na Associação Uruguaia de Futebol. E o terceiro dia de Rali dos Sertões. As imagens direto de Formosa, no interior de Goiás, se haja poeira. O bebê que passeia de carrinho pode estar exposto a até 60% mais poluição do que os adultos. Isso porque ele fica a uma altura próxima dos escapamentos dos veículos. Luísa é só animação quando sai para passear. E Tabata só cuidados. Ela saiu de manhã ou final da tarde, por questão de exposição solar e quente e tal, para ser uma temperatura mais amena. E também da capota do carrinho dela, que eu comprei um carrinho com uma capota maior, justamente para proteger mais dos raios solares, ou de um vento, ou de alguma coisa assim. E um estudo feito na Inglaterra levanta mais uma preocupação com esse tipo de passeio. Bebês e crianças estariam 60% mais expostos que os adultos à poluição em vias movimentadas, por causa da altura dos carrinhos. Normalmente, os carrinhos deixam a cabeça das crianças a uma altura entre 55 e 85 centímetros acima do chão. E as partículas tóxicas emitidas pelos veículos têm maior concentração a um metro do solo. Às vezes eu dou uma tossidinha, coço um pouquinho o nariz, tal, ou o olho. Uma criança que fique exposta a muita poluição pode desenvolver desde uma rinite até um bronco espásio, uma bronquite. Transportar crianças menores em opções que deixem a cabeça mais alta, como slings e cangurus, é uma possível solução. Também dá para proteger as maiores nos carrinhos. Crianças transportadas no carrinho, elas não devem ficar próximas de canos de escapamento ou áreas que tenham muita fumaça. Você deve levar seu filho em lugares adequados, lugares como praças, lugares que sejam arborizados. Isso é sempre bom para a criança. Saíram os dados da oitava edição da pesquisa TIC Educação, que mostra como a tecnologia é usada em sala de aula pelos alunos e professores das escolas públicas e privadas do país. A repórter Adriana Semino acompanha o evento e traz os detalhes para a gente ao vivo. Adriana, boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Converso agora com o Alexandre Barbosa, que é gerente do CETIC BR. Alexandre, como que evoluiu o uso da internet nas escolas públicas nos últimos anos e o que ainda precisa melhorar, levando em conta as escolas particulares como um espelho? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Pois é, a evolução da infraestrutura de tecnologia nas escolas públicas, inclusive, tem sido uma constante ao longo dos anos, mas de fato, como você mencionou, a escola ainda não é o principal local de acesso. significa que temos uma oportunidade muito grande para as escolas públicas fazerem um uso pedagógico dessa tecnologia. E na escola pública, a tecnologia é usada muito de forma instrumental, diferente das escolas particulares, onde a tecnologia está mais integrada à rotina da escola, nas diversas disciplinas. Então, a tecnologia é um elemento transversal entre as diversas disciplinas, biologia, física, matemática. E eu acho que este é um grande desafio para a escola pública, integrar de forma transversal a tecnologia. E requer muito capacidade, capacitação dos professores neste tema. Tá certo. Eu agradeço muito a sua participação. Quem quiser conferir a íntegra da pesquisa, que tem inúmeros dados bastante relevantes, é só entrar no site cetic.br, Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. A gente sempre colocou tudo aberto, tudo foi muito transparente. Para a gente ter uma vida mais confortável também e ver até onde a gente pode ir com o que a gente tem. Falta de comunicação em relação ao planejamento financeiro é algo que realmente tende a, com as brigas, interferir na vida amorosa do casal. Sem assuntos velados e com foco no melhor para os dois, eles optaram pelo regime de bens da comunhão parcial. Nós achamos mais justo ser dessa forma, pensar que a partir do casamento, tudo que a gente adquirir, tudo que for de bem vai ser nosso e o que vem antes não. No regime da comunhão parcial de bens, fica definido que doações e heranças, mesmo que recebidas após o casamento, não se misturam ao patrimônio do casal. Esse regime é o mais escolhido pelos brasileiros e definido por lei como padrão, quando o casal não declara qual será a regra do matrimônio. As pessoas com a julgação de casal, elas acabam não pensando muito nessa parte patrimonial. E há consequências porque cada regime impacta, inclusive, na sucessão. Impacta, inclusive, no que o cônjuge vai ter direito a herdar do patrimônio do outro cônjuge. Além do regime parcial de bens, o Código Civil determina outros três tipos de regimes. Regime da comunhão universal de bens é aquele que mistura o patrimônio que os cônjuges tinham antes do casamento com o que é adquirido pelos dois após casarem. Já o regime da separação total de bens é o oposto. Tanto os bens que cada cônjuge tinha antes do casamento como o que foi adquirido após, não é compartilhado pelo casal. E, por fim, nós temos o regime da participação final dos aquestos. Cada cônjuge tem mais autonomia, mais liberdade para dispor do próprio patrimônio. Mas, no final do casamento, é feita uma divisão de bens, uma partilha, como se fosse o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo o que foi adquirido pelos cônjuges ao longo do casamento é dividido e cada cônjuge tem direito a metade disso. Os casais podem ainda criar um regime que se adapte aos seus interesses. É o chamado pacto antinupcial. Mas ele só vale se for registrado em cartório. E, atenção, a escolha do regime de bens a ser seguido não está limitada apenas aos casos de morte ou divórcio. Serve também para proteger o patrimônio do casal durante o casamento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, um empresário, normalmente, para essas pessoas faz mais sentido optar pelo regime da separação total de bens. Porque, numa eventual dívida da empresa que possa atingir o patrimônio do sócio, se o regime escolhido for, por exemplo, da comunhão parcial de bens, isso pode afetar o patrimônio do outro cônjuge também. E o que vale para o casamento, vale também para a união estável, ainda que não esteja formalizada em contrato. Portanto, se o casal vive junto e não optou por um regime específico, passa a vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Aquele que foi, que tudo que foi adquirido após a união se torna patrimônio em comum do casal. E a regra é válida também para uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Quarta-feira que vem a gente mostra como os brasileiros que deixaram de pagar convênio médico estão cuidando da saúde. Os locais de trabalho compartilhados já viraram moda nos bairros mais centrais de São Paulo. Mas na periferia ainda são raros. Na zona sul da capital, um lugar como esse tem atraído novos empreendedores. A procura é tanta que tem até fila de espera. Nesta casa antiga, toda colorida de 300 metros quadrados no bairro do Campo Limpo, periferia de São Paulo, atualmente abriga 20 startups de diversos setores, desde hidráulica, alimentícia e cultural. Salve, 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 zona sul. O Jaime instalou uma rádio pela web, onde promove artistas e shows da periferia. Tem computador, microfone e mesa de som. Paga 300 reais por mês e há dois anos vem colhendo bons resultados. A gente conseguiu concretizar a rádio nesse espaço. A gente tinha uma dificuldade de ter um local para que a gente pudesse entrevistar as pessoas e chegar para ser entrevistado e protagonizar os nossos artistas. O coworking é um modelo de trabalho com base no compartilhamento de espaço. O local oferece estrutura como internet, telefone e sala de reunião. E os empreendedores podem alugar por dia ou por mês. Oferecemos todo o apoio para que esses empreendedores possam alavancar os seus negócios. A agência do Thiago já existe há nove anos. Ele conta que a estrutura montada na periferia atrai não só as startups da região, mas também de bairros nobres, que enxergam grandes oportunidades de negócios. É o caso do Leonardo, que é produtor cultural. Eu tenho um escritório no Itaim, mas a gente tem trabalhos aqui na Zona Sul, com a agência e com outras organizações aqui. Da quebrada. E a partir disso, a gente descobriu que esse é um local de trabalho muito interessante e bom, porque a gente pode encontrar com os parceiros que são aqui da Zona Sul, aqui. Dividir o mesmo espaço com outras empresas tem sido a estratégia usada por pequenos empreendedores para conseguir se manter no mercado de trabalho. É mais barato e tem a possibilidade de ampliar o conhecimento através da troca de informações com outras empresas do setor. Desde o início do projeto, já passaram 150 startups neste espaço. O Thiago acredita que ainda vai expandir, já que tem fila de espera para que novos empreendedores ocupem um lugarzinho na periferia. A gente tem um processo aqui de um ano, dois anos, para que a empresa ganhe uma robustez, ganhe uma força e que dispute o mercado de São Paulo, que é um mercado bastante exigente, né? Então, aqui a gente realiza todos esses treinamentos. Aqui é o empreendedor da periferia que convive com a enchente, que convive com os problemas sociais e mesmo assim empreende. A lista da tradicional revista Forbes tem oito tenistas entre as dez atletas que mais arrecadaram no último ano. A norte-americana Serena Williams lidera com ganhos de cerca de 70 milhões de reais. Vamos ver a reportagem. A disparidade do que se ganha homens e mulheres no esporte em geral ainda é enorme. No basquete, por exemplo, um jogador da NBA chega a ganhar 100 vezes mais que uma atleta da WNBA, que é a Liga Feminina. O tênis é uma das modalidades em que há mais iniciativas em busca de igualdade nas premiações. O reflexo disso está no domínio das tenistas na lista das dez esportistas que mais lucraram no último ano, divulgada nesta terça pela tradicional revista Forbes. São oito representantes do tênis no top 10. Única mulher entre os 100 atletas que mais lucraram no último ano, Serena Williams ocupa naturalmente o topo exclusivo feminino. A segunda colocada é a tenista dinamarquesa Caroline Wozniak, que arrecadou um total de 50 milhões de reais nos últimos 12 meses, entre prêmios e patrocínios. A primeira atleta de fora do tênis na lista aparece apenas na sétima colocação, mas também vende um esporte que se joga usando a raquete. Estrela indiana do badminton, PV Sindhu, arrecadou cerca de 34 milhões de reais. E a outra representante que não faz parte do mundo das raquetes é a piloto Danica Patrick, que disputou a NASCAR nos Estados Unidos e se aposentou das pistas no início desse ano. Acorreu também uma prova da Fórmula Índia aqui em São Paulo em 2015, se não me falha a memória, ficou na 15ª colocação a Danica Patrick. A Associação Uruguaia de Futebol sofre intervenção da FIFA até fevereiro do ano que vem, 2019. Vamos ver. A entidade máxima do futebol mundial alegou falta de transparência na eleição presidencial da UF. Decidiu tomar controle da federação local para organizar o novo pleito. A associação ainda não conseguiu eleger seu novo presidente num processo que se arrasta desde o fim de julho, quando então o presidente Vilmar Valdes renunciou ao cargo na véspera da eleição. O pleito acabou adiado por três semanas, mas não foi realizado. A FIFA enviou nesta terça-feira um comunicado oficial à Associação Uruguaia de Futebol, informando sobre a intervenção com duração de seis meses. O processo eleitoral para ocupar o cargo de presidente da UF não cumpre os requisitos de transparência que estabelecem os estatutos da FIFA e da Comebol, diz um trecho do comunicado da FIFA. A Associação Uruguaia de Futebol está sendo dirigida interinamente por Edgar Elker, até a escolha do novo presidente. CBF, FIFA, todos podem dar as mãos, né? Veja a seguir, Rally dos Sertões, um dos mais importantes do mundo, entra no terceiro dia. Pilotos e máquinas chegam ao norte de Goiás depois de superar caminhos cheios de obstáculos e desafios. E termina a primeira série de encontros entre famílias das duas Coreias separadas pela guerra. Lágrimas, dor e esperança marcam a hora da despedida. A gente volta rapidinho, instantes. Até já. Pesquisa Datafolha mostra que mesmo preso e com a candidatura ameaçada pela lei da ficha limpa, o ex-presidente Lula chega a quase 40% das intenções de voto e amplia vantagens sobre Jair Bolsonaro do PSL. Na simulação com o Lula no páreo, o ex-presidente fica com 39% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro e praticamente empatados Marina, Alckmin e Ciro. Os outros candidatos têm menos de 3% das intenções de voto. 11% declararam votar branco ou nulo. Sem Lula, diminuiu a vantagem de Bolsonaro para os outros candidatos. Marina cresce para 16%. Já Haddad, a opção do PT para o caso da candidatura de Lula cair, fica com apenas 4% de intenções de voto, empatado com Álvaro Dias, do Podemos. O número de votos brancos ou nulos cresce para 22%. Na simulação de segundo turno, Lula ganha de Marina, Alckmin e Bolsonaro. Sem o ex-presidente, Geraldo Alckmin é quem ganha na maioria das simulações entre os mais citados. Mas perde para Marina. A candidata da rede também venceria de Bolsonaro. O Instituto Data Folha ouviu 8.433 pessoas em 313 cidades, entre 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Em São Paulo, o ex-prefeito João Doria é o mais citado na pesquisa de intenção de voto, com 25%, seguido por Paulo Skaff, do MDB. Brancos e nulos chegam a 26% e indecisos, 11%. Na disputa para o Senado, Eduardo Suplicy lidera com 32% das intenções de voto. Este ano serão dois senadores eleitos para cada estado. Mais de 30% dos entrevistados não sabem em quem vão votar para a segunda vaga. A pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores em 50 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Novela do mandato do ex-prefeito da capital paulista e deputado Paulo Maluf chega ao fim. Maluf teve o mandato cassado hoje de manhã por decisão da mesa diretora da Câmara. O deputado está preso desde dezembro, quando foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro. Decisões diferentes dos ministros do STF mantêm em liberdade o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do Partido Progressista José Cláudio Genu. E também aumentam a pressão sobre o presidente Michel Temer. Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter em liberdade o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PP, José Cláudio Genu, até que o Superior Tribunal de Justiça julgue recursos apresentados pela defesa contra a condenação deles na Lava Jato. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram nesse sentido. Edson Fachin e Celso de Mello ficaram contra. Dirceu e Genu foram condenados em segunda instância e já cumpriam pena quando foram soltos pela segunda turma do STF, em junho. Segundo o ministro Dias Toffoli, o STJ ainda pode rever as penas. Em outra decisão do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a Polícia Federal a cruzar dados de dois inquéritos que investigam o presidente Michel Temer. Segundo o ministro, provas colhidas no processo que apura se houve irregularidade na edição de um decreto para o setor de portos sejam compartilhadas em outro inquérito sobre um suposto pagamento de R$ 10 milhões da Odebrecht para campanhas do antigo PMDB. O prazo para a conclusão do inquérito dos portos já foi adiado duas vezes pelo ministro Barroso a pedido da Polícia Federal. Um forte terremoto atinge a Venezuela, causa pânico na região do Caribe e é sentido no norte do Brasil. Neste supermercado em Puerto Ordaz, no norte da Venezuela, os clientes entraram em pânico quando os produtos começaram a cair das prateleiras. E nessa casa, na capital da Venezuela, as canecas penduradas nas paredes balançavam sozinhas. Em Caripito, no norte do país, esse monumento se agitava com a força do tremor, assim como os quadros nas paredes desse escritório em Caracas, balançando nas paredes com a energia do terremoto de 7,3 de magnitude na escala Richter. Em Caracas, os prédios foram esvaziados e as pessoas foram para a rua esperando notícias. Em Maracai, no litoral do Caribe, os moradores entraram em desespero e o balanço do lustre nesse apartamento mostra a energia do terremoto, que agitava até as colheres na parede da cozinha. O terremoto também foi sentido em Bogotá e outras cidades da Colômbia e na região norte do Brasil. Ainda não há informações de vítimas ou se houve desabamentos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto teve o epicentro numa região pouco habitada da Venezuela e aconteceu a uma profundidade de 123 quilômetros, o que teria amortecido o tremor. A primeira série de encontros entre famílias sul e norte-coreanas separados pela guerra termina em muitas lágrimas e dor na hora da despedida. Um grupo de 89 sul-coreanos cruzou na segunda-feira a fronteira com a Coreia do Norte para se encontrar com 185 familiares que não se viam há mais de 70 anos. A maioria é de octogenários e a mais velha do grupo é uma senhora de 101 anos. Eles estão distantes de seus familiares desde a guerra da Coreia entre 1950 e 53, que acabou separando milhões de pessoas e selou a divisão da península em dois países. Aos 90 anos de idade, este coreano diz que saiu de casa aos 17 e finalmente pôde voltar para sua terra, o que ele considera um milagre e que ficaria feliz com a reunificação das duas Coreias. A série de encontros aconteceu durante três dias e faz parte da política de reaproximação entre Seul e Pyongyang. E hoje o encontro terminou com muito choro e lágrimas na hora da despedida, já que muitos não imaginam se poderão rever seus parentes por conta da idade avançada deles. Como este sul-coreano que diz ter visto seu irmão e seu sobrinho chorando do lado de fora do ônibus. E ficou muito triste. Mas, por outro lado, se sente feliz por ter encontrado com eles. Agora vão se separar, mas espera ver os parentes novamente em breve. E o Rali dos Sertões entrou nesta terça-feira no terceiro dia de prova. Quem traz as informações são os repórteres Marcelo Labeca e Josimar Moreira, da TV Brasil Central. Eles acompanharam a movimentação de pilotos e máquinas no trecho entre Formosa e Posse, que fica no norte de Goiás. Vamos ver. Em Formosa, no entorno de Brasília, o segundo dia do Rali dos Sertões começou com muito trabalho para os mecânicos. A missão é ajustar as máquinas para as condições do terreno, com muitas pedras, buracos e lombadas. O carro está levando um peso a mais, né? Dois estepes, um tanque maior, tudo, né? Então, ele vai cedendo. Então, a gente só deu uma carguinha mais na mola para ele suportar. Enquanto os mecânicos trabalham, pilotos e navegadores se preocupam com as condições físicas. É muita pancada dentro do carro, muito rápido, muito buraco. Você tem que se exercitar muito no volante, ele, pescoço, costas, tudo, perna para poder se segurar na hora dos saltos. A gente, todo dia de manhã, tenta ficar um pouco aqui junto ao carro, concentrado, conversando com os mecânicos que trabalharam a noite inteira. Então, cada um tem a sua função na equipe, né? A aventura feminina na competição começou há 18 anos com a Moara de São Paulo, que não esconde a paixão pelo esporte. O Rally dos Sertões é uma coisa que realmente vicia, fascina. Você superar a si mesmo, vencer os desafios das estradas. De posse, o grande circo do Rally dos Sertões deixa o estado de Goiás e entra na Bahia. O destino é o município de Luiz Eduardo Magalhães, com um percurso total de 349 quilômetros. 255 só de especial, aquele trecho que o piloto acelera e vai com o pé embaixo. Condições extremas que fazem do Rally dos Sertões um grande laboratório da indústria automobilística. Isso aqui é a Fórmula 1 do Cross Country, ou seja, toda a tecnologia feita, realizada, colocada nos equipamentos, depois, amanhã, acaba indo para as ruas e são bem testados e bem avaliados também. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde. Valeu, até quinta-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri